Já estamos de volta com o seu Tudo de Bom e agora a gente vai assistir uma matéria bem bacana que eu fui fazer ontem com o cinegrafista Bruno Reis na inauguração do restaurante Maria Gorda. Confere aí. O Tudo de Bom veio conferir de pertinho a inauguração do restaurante Maria Gorda aqui na Pajussara. E é claro que você que está aí do outro lado da telinha vai ver também de primeira mão tudo que está acontecendo nessa inauguração. Vamos lá? Eu sou o fogo que... André, após 34 anos, vocês abrem uma segunda unidade e no coração de Maceió, que é na praia de Pajussara. Explica a satisfação desse momento e um pouquinho dessa trajetória de vocês. É, realmente começou no Vestáquio Gomes de Melo, passou 14 anos no Vestáquio, fomos 20 anos no Santos Dumont. E nesse crescimento de dois anos e meio para cá, a gente sentiu a necessidade também de trazer aquelas delícias de lá para a beira da praia. E ter esse carro-chefe que é a feijoada e que agrada tantos paladares, e aqui embaixo, mantém o mesmo cardápio, tem novidade? Não, a gente vai manter o mesmo prato do lado do tabuleiro, mas a gente vai vir com algumas novidades aí, uns bolinhos de feijoada, uns pastazinhos de jacaré, pituzada que a gente já tem lá, que aqui já é um sucesso, entre outros pratos. Não vai ser só o que a gente tem lá, apesar que é muita coisa já, mas a gente também vai tomar isso na faixa de uns 10 pratos a mais. Então, convido o pessoal que está assistindo Tudo de Bom, a TV Ponta Verde, para vir conferir aqui. Então, pessoal, vocês não vão perder, porque realmente é uma feijoada diferenciada, por ser única no mundo, 100% boi. Então, assim, além de ser um prato diferenciado, nós temos também o preço, gente, que é o mais importante, porque a gente vai sair de lá para cá com o mesmo preço, então vai ser um grande diferencial também. E hoje vai provar o prato tradicional que é a feijoada. E essa feijoada é maravilhosa. Eu era cliente da Maria Gorda, assim, que era mais próximo do aeroporto, né? Então, já tinha tido o privilégio de provar a feijoada. A feijoada é diferente, é maravilhosa, é um sabor que compensa as pessoas que com certeza virem aqui conhecer. Bom, vocês conheceram um pouquinho aqui do restaurante Maria Gorda na Praia de Pajussara. E agora, eu que não sou boba nem nada, vou provar essa famosa feijoada. Olha, gente, deixar vocês aí com gostinho. Com água na boca. Quer provar? Quer conhecer? Vem aqui no Maria da Gorda, porque essa é minha. Gente, eu tenho que voltar rindo, porque o Rony fez um comentário aqui. Essa apresentadora come, né? Aí o Deninho fala lá de cima, e não engorda. Gente, deixa eu comer. Tava gostosa a feijoada ontem, assim como escondidão hoje. Vou comendo, vou comendo. Ó, agora eu tenho um recadinho pra você. Você já pode riscar na sua lista para 2018 a conquista da casa própria. A Construtora Rocha super facilita pra você. Venha conhecer a segunda etapa do Residencial Porto Milaso. Aqui é zero de preocupação, zero de entrada, zero de cartório e ainda com zero de taxa de obra. Zero de taxa de obra somente na Construtora Rocha Ericsson Imóveis, situado no Shopping Farol, em frente ao JÁ. Liga 3023-0100 ou no WhatsApp 98808-0009. Tudo zero é bom? É só você comprar um apartamento da Construtora Rocha. Aqui você tem zero de tudo. Zero de entrada, zero de cartório, zero de TBI e o melhor de todos, zero de taxa de obra. Venha morar no Porto Milaso. Não perca o lançamento da segunda etapa. Residencial Porto Milaso. Construção Construtora Rocha. É isso aí, ó. Deixa eu ler agora os recadinhos do nosso Instagram. A Yara Félix colocou, bom dia, manda beijo para o Cleto Max. O pessoal do Cleto Max está sempre liadinho aqui no Tudo de Bom. Um super beijo pra vocês. A Jane Reis colocou, linda, linda, gosto de assistir o seu programa. Muito obrigada, Jane, um super beijo. O Ismael colocou, bom dia aqui pra gente. A Alba colocou, feliz quinta a todos. E com as dicas do Rony Vieira, melhor ainda. Parece que algo de bom vira cozinha. Hum, muito bem, viu, Alba? A linda Indu colocou, bom dia, você está linda hoje. Que Deus te abençoe, ilumine sempre. Amém. O Renato Freitas colocou que está ligadinho, bateu palminha pra gente. O Hélio Henrique colocou, bom dia, gata. O Gustavo colocou, bom dia, sempre ligadinho no Tudo de Bom. Você está linda. Muito obrigada, Gustavo, por estar ligadinho aqui com a gente. E por falar que eu sou linda, viu? O Luan colocou, como sempre, como diz o programa, Tudo de Bom. Estou sempre ligadinho. Obrigada, Luan. E a Rita colocou, bom dia, Áurea. Ó, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente aqui pela TV Ponta Verde, pela nossa transmissão ao vivo do Facebook. O nosso Tudo de Bom de hoje vai ficando por aqui. Ana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, você. Volta sempre. Felipe, muito obrigada. Obrigado a vocês. Rony, muito obrigada. Obrigado, Áurea. E agora você continua com a nossa programação, vem ele, Siqueira Júnior e o Plantão Alagoas. Eu te espero aqui amanhã, sexta-feira, com muita música, às 11h25 da manhã, ao vivo. Uma excelente tarde pra você, que Deus nos abençoe. Um super beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho